Pausa pra descansar aqui em Itaparica. Pequena pausa, mas eu quero levá-los até São Paulo, que eu quero saber o que é que a Lucília Diniz nos preparou pra hoje. Lucília Diniz. Boa noite, Amaury. Bom, o meu convidado de hoje é mais do que uma família, é um verdadeiro time. Um time que eles fazem tudo em conjunto. E a parte de ginástica, você faz o que, Paulo? O que você vai fazer? A minha ginástica começou por uma razão, eu incentivei muitos meninos, por uma razão muito particular minha. Eu até, com os meninos pequenos, já com 8, 10 anos, eu nunca tinha feito exercício. Eu tive um problema de coluna muito sério. E eu fui me tratar, passei por vários médicos aqui, fui me tratar no New York Hospital só com fisioterapia. E nunca fiz uma cirurgia. Eu passei de cadeira de rodas de 3 a 4 meses, sem poder andar. E depois, com fisioterapia, eu me pus de pé. E conforme você começa a fazer exercício, aquilo vira um vício. A minha fisioterapia virou ginástica, a minha ginástica virou musculação, minha musculação virou natação e uma série de coisas em conjunto. E aí, Paulinho? E personal? Cada um tem a sua, vocês têm a mesma? Como é que é? Não, a gente tem 3 aqui em casa. Cada um tem o seu. São o Antônio, a Marcela e a Cal. Quanto tempo vocês treinam por dia? Olha, aí varia da disponibilidade de trabalho da gente, de vida. Você veja, como vida familiar, não tem nada mais gostoso que ficarmos aqui os 3 ou os 4 anos juntos, fazendo ginástica e conversando. Você agora está fazendo o que, Paulinho? Eu estou no último ano de Direito, na faculdade de Direito, no último ano. Estou trabalhando uma coisa com o mercado financeiro. Alguém vai tomar conta dessa história toda, né? Um virou artista, né? Então, aí vamos ver quem vai gerir os negócios. Aí tem que ser um, né? Então, um virou artista, mas que continue que dê certo a carreira dele, né? Que eu mais torço para que cada um siga o seu caminho. Não, com certeza. A família do Paulo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando o Mário foi convidado para ir para a Casa dos Artistas, esse problema ficou comum a todos, né? E vocês decidiram o que ia acontecer, não é? Era uma coisa que deixou a gente muito preocupado, muito apreensivo. Mas, principalmente, sem saber o que poderia acontecer do Mário sair arranhado de lá, alguma coisa, um menino de 19 anos. Mas ele se portou como um homem. E eu acho que foi um bom empurrão de carreira para ele. E quanto mais eu conheço o meio artístico, mais eu gosto. Eu gosto também do milkshake. Antigamente era ruim, né? Mas meu pai descobriu uns agora que é gostoso mesmo. Tem um sabor gostoso mesmo. Então, eu até prefiro o milkshake e a barrinha. A barrinha já não é tão parecida como um chocolate ou alguma coisa. Só que o milkshake é bem parecido com o milkshake mesmo, então é gostoso. Mas é que a receita do milkshake é que é boa. Você tem sempre que bater com gelo e com água supergelada. Você faz um milkshake que parece uma coisa feita de sorvete. E eles não fogem nunca dessa história mesmo? Não, não, senhora. Nem em festa? Não, gostam muito disso aqui. Eu vou abrir a geladeira. Vamos ver o que é. Como é que eles comem aqui? Marcelo Carvalho, me desculpa. Parece merchama, não é não, viu? É família saudável, é isso. Bom, gente, eu estou aqui no closet do Paulo Veloso. Closet, falei certo. O que eu aprendi agora não é close, é closet. E por que eu vim aqui? Porque o Renato Russo já dizia, disciplina é liberdade. E com a disciplina que ele tem aqui de organização, ele não vai perder nada aqui dentro. E em dois minutos ele consegue se vestir. Bom, a ideia de ter vindo aqui foi mostrar o sucesso dessa família. E que vocês possam tirar com os exemplos que vários que eles nos deram, um pouquinho de cada um. Olha, gente, agora eu vou desfrutar um pouco com eles desse lanche gostoso. E espero que vocês tenham gostado. E aí